Colocamos aqui agora, olha o visual como que tá Morbulhando Aqui ó, a máquina tá ligada Tá? E aqui tá ó, em 20 25 e 200 O que a gente vai fazer agora o procedimento? Com a garrafa pra cima Tá? Você vai colocar agora pela baixa Beleza? Com o motor ligado Pela baixa, esquece alta agora Você agora só vai ver e a pressão aqui que está Você não vai colocar mais fluido por aqui, tá bom? Agora você vai colocar fluido pela baixa E com a garrafa pra cima Pra não dar golpinho pro compressor Beleza? Então a gente vai indo aqui ó Até encher O nosso Camarado aqui, beleza? Ó, você vai Colocando por aqui ó Com a garrafa pra cima Ó Deixa aqui mais ou menos aqui ó, não precisa ser Muita coisa não Deixa aqui assim E vai até Encher o visor aqui de lida Que demora um pouco pessoal Demora um pouco Mas é Mais seguro, tá? Coloca a garrafa pra cima E É Aí pode deixar aí Nosso objetivo então é a gente vai encher o visor Subir lá em cima Pra gente ver Como vai ficar Então Essa unidade aí ó Beleza? Pessoal E uma curiosidade Talvez você aí Tá ouvindo esse vídeo Você fala Jefferson, cadê o separador de óleo Acumulador de sucção? Tem que ter acumulador de sucção? Tem que ter separador de óleo? Por que que aí não tem? Você montou errado Isso, 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 aquilo outro Então beleza Galera Vem aqui E lê isso aqui comigo Tá? Vamos ler aqui O que tá dizendo aqui ó Atenção Sempre será necessário A instalação de filtro secador Na linha de Líquido Beleza? Olha aqui o nosso filtro secador Tá aqui Beleza Vamos voltar lá Para instalação de baixa temperatura de evaporação Ou seja Para congelado Sempre será necessária a instalação de separador de óleo E separador de líquido Ou seja Então Se o utilício que fosse para uma câmera de congelado Era necessário separador de óleo e acumulador de líquido Beleza? Então pessoal Se essa máquina que fosse Uma máquina Congelada Era necessário separador de óleo e separador de líquido Beleza? Aqui ó Para instalação de média e alta temperatura de evaporação Média e alta Com a linha de destruição maior que 15 metros Maior que 15 metros Ou Com o desnível maior que 3 metros Sempre será necessário A instalação de separador de óleo e separador de líquido Ou seja Qual que é esse desnível aqui? Se A minha condensadora Estiver acima da minha evaporadora 3 metros de altura Beleza? Então por exemplo Se Essa condensadora aqui Estivesse acima 3 metros Dos meus evaporadores Eu teria que também colocar separador de óleo e separador de líquido Né? Acima de 15 metros Maior que 15 metros Aqui ó Eu tenho Ó A minha tubulação E já entra No meus Balcões que está bem ali fora Entendeu? Já está bem ali Em cima, né? Daqui para lá deve ter uns 50 centímetros E já vem Com os balcões Então aqui não tem nem 10 metros de linha Beleza? Então o que a gente está lendo aqui ó A gente está lendo aqui ó Está vendo aqui? A gente leu aqui ó Então ó Então ou se passar de 15 metros Mesmo em linha reta Ou se fosse nesse caso aqui Se tivesse mais de 15 metros Eu teria que colocar separador de óleo e separador de líquido Ou mesmo menor Com a tubulação menor Por exemplo 10 metros 5 metros Se fosse um desnível Da minha condensadora Mais alta Que a minha evaporadora Eu também teria que colocar Separador E separador de óleo E separador de líquido Beleza pessoal? Então Bem explicado sim Para você entender Tá? Então não é Que eu não tenho aqui Que está errado Que está errado Isso e aquilo outro Não Né? Aqui tem que ver Para que você está usando o seu equipamento Tá bom? Então aqui ó Está bem pertinho Aqui eu acho que não tem nem 10 metros Deve ter uns 7 metros E entra nos meus balcões refrigerados Beleza? Então vamos aqui agora Continuar É Continuar aqui A encher O meu visor Beleza? Está borbulhando ainda Ó Está vendo lá? Então a gente vai colocando fluido Até Encher O meu Visor aqui Se que encher pessoal Eu volto com vocês Beleza? Galera aqui Estou quase enchendo Tá? Ó Olha Aqui pessoal Identifica aqui Que Não tem umidade Tá? Verdinho assim Ó Que não tem umidade Na minha linha Tá? Então o visor É muito importante Ver isso Tá? Nós trocamos também O nosso filtro Tá? Nós trocamos o filtro Tá? É muito importante Que você Quando abre esse sistema Você troque Tá bom? Então trocamos o filtro Também Sempre Né? Troca o filtro Olha lá Ó Ó O pouquinho vai encher Vamos dar um tempo aqui Ó Colocando com a garrafa Para cima Beleza? Ó Já tá Chegando ali 250 40 PSI Aqui Ó Deixa ela trabalhar Um pouco aí Olha aí Então galera Ó Quando tiver assim É porque ele tá cheio Tá vendo? Quando você não conseguir Ver mais nada Ó Ainda tá um pouquinho Tá vendo? Beleza? Pessoal Vamos deixar assim Por enquanto Né? Tá quase cheio Nós vamos lá agora Ver nossos balcões Como que tá lá Né? O rendimento deles As temperaturas E ver se expandiu legal Se já tá chegando A temperatura Beleza? Então vamos Bora lá Pessoal Então esses aqui São os balcões Né? Você já conhece A gente coloca nas válvulas Vou abrir esse aqui Pra você Pra você ver aqui Tá sem mercadoria Olha lá Pessoal Ó Olha a diferença Que tá O dobrador Todo cheio Pessoal Isso não acontecia Com o capilar Tava com o motor Pequeno Né? Aí E nem com Com o motor Grande Mas com pouca Potência Né? Vou abrir esse outro Aqui também Galera Pra vocês verem Olha aí Pessoal Ó Tá vendo? Cheio Cheinho Aqui pessoal Não vou abrir Esse aqui Porque tá Tá Cheio de coisa Aqui pessoal Mas provavelmente Vai tá Vai ter expandido Vai ter cheio Também Então são quatro Esse aqui tá Tudo arrumadinho Não vou mexer Também Temperaturas Estão boas Tá Quanto aí Roberto As temperaturas Ó 2.3 4.6 1 7 Antes Pessoal Aqui Tava Com Motor pequenininho Aqueles motores Que estavam lá embaixo E o capilar Não saia de 13 Não saia de 13 11 E os queijos Do pessoal Derretendo aqui O que a gente fez A gente veio Colocou as válvulas de expansão De 2 HP Que a gente já tinha falado Tá Que era um motor de 3,5 A gente fez o cálculo térmico Né Aqui E E Não Que esse aí toca Beleza E não funcionou Né Funcionava só dois blocos Só dois desse aqui Se você desligasse aqueles dois lá E esses dois aqui funcionavam E as válvulas não expandiam Não Elas não davam rendimento Né Então a gente veio aqui hoje Colocar aquela máquina de 3,5 E vocês Viu aqui Como é que ficou Vamos tirar essa aqui Pra você Ver a prova Que eu não tô Falando das neiras Né Vou tirar tudo aqui Caiu uns lá dentro Mas depois eu tiro Olha lá pessoal Olha ali Enchendo o evaporador Tá vendo Tá vendo aí Então pessoal É isso aí Quando você fizer um cálculo Térmico Né E você falar Pra pessoa que você tá montando Que isso aqui não é Não foi o cliente Em si O cliente comprou Beleza E pagou Pra aquilo E o cara que montou Né Que fabricou os balcões Colocou esses pequenininhos Quis ficar economizando Então Tá aí Prontinho A gente vai fazer lá embaixo Balanceamento com o preço Gostoso Pra que esse mesmo Desceramento Para deixar o motor Tininho Beleza Então forte abraço Que você possa ter Prendido alguma coisa Com esse vídeo aí Tá Se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você gostou Deixe seu joinha Você já sabe disso aí Compartilha o vídeo aí Com alguém Pra você Divulgar nosso canal aí Pra chegar mais pessoas Beleza E um forte abraço E até a próxima